Senhor vice-presidente, mesa diretora, novos colegas, público presente, imprensa, é importante, já que foi feita a dispensa da leitura, uma breve discussão desse projeto que é importante, projeto que autoriza a Prefeitura Municipal de Jucitiba a firmar um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, delegando algumas competências de trânsito para a Polícia Militar, tendo em vista a dificuldade do município em manter essas atividades, e no sentido de disciplinar e organizar o trânsito do nosso município, e também uma forma de dar uma contrapartida para os policiais que atuam na nossa cidade. Porque uma das dificuldades do município de Jucitiba é atrair policiais que possam permanecer aqui na nossa cidade, estabelecendo um vínculo com o município. O policial, quando ele estabelece um vínculo com o município, ele passa a conhecer a população, ele passa a atuar de forma muito mais preventiva, devido à sua proximidade, devido ao seu conhecimento, do que propriamente ostensiva. Então, é um convênio importante, que precisa ser acompanhado, obviamente, de um programa municipal de qualificação das nossas vias públicas, de sinalização, de melhoria das nossas vias públicas, e sabemos também que precisa de um programa de educação de trânsito. Então, quero parabenizar a iniciativa desse projeto, e que é um avanço para a nossa cidade, para a segurança pública do nosso município, haja vista que nós já contamos com o apoio, estivemos no aniversário do batalhão, aqui do 25º Batalhão, que atende o nosso município, e agradecemos lá o senhor Dimitrios, o comandante, que hoje ele está no CPA M8, mas que foi um grande parceiro, e que conseguiu aí, junto com, atendendo o pedido da comunidade do Barnabés, dessa Casa de Leis, e disponibilizou lá uma base comunitária para o distrito dos Barnabés, e estamos tratando com ele o avanço e a melhoria da segurança pública na nossa cidade. O nosso objetivo é chegarmos a ter uma companhia no nosso município. Então, para isso, nós estamos avançando, e esse projeto é um passo nesse sentido para que a gente possa ter uma companhia, com efetivo maior, e com maior atendimento e cobertura da área do nosso município. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de fazer a discussão desse projeto também. Convido o vereador Leonardo Henrique Lopes Tavares para fazer uso da tribuna na discussão do projeto de lei número 16 de 2013, de autoridade executiva. Senhor presidente, vice-presidente, vice-diretor, peço dispensa das formalidades e irei direto ao projeto. Esse projeto número 16 para a 2013 firma um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública. E só para reiterar todas as palavras do presidente aqui, gostaria e tenho a certeza de ter a esperança que a nossa Polícia Militar no primeiro passo, ela informe, ela divulgue, faça um trabalho de reeducação aos nossos munícipes e antes de montá-los e notificá-los, porque sabemos que as nossas ruas hoje estão em caos, as avenidas, carros em cima de calçada, não respeitam o pedestre, deficientes físicos, estacionamentos de dois lados, enfim, está um transtorno, o trânsito aqui está complicado, a população está adquirindo veículos, está crescendo no município, então está faltando sinalização e organização. Sei que a punição dos infratores é importante e tem que acontecer, mas fica a dica de concheado, senhor presidente, para que a Secretaria de Obras e o Departamento Municipal de Trânsito e o município façam a eleição de casa primeiro, sinalize as guias, as tarjetas, ponha a placa de sanização onde é proibido estacionar, faixa de pedestre, placas de guia rebaixadas, enfim, para que o condutor ou o município de nossa cidade ou o turista que vem nos visitar saiba que ali é proibido, porque hoje, como temos uma deficiência na sanização, no emplacamento, na maioria das cidades, nas avenidas principais aqui, conforme até o Wagner Mello tem feito um trabalho na rede social, com postos de veículos em cima de calçada, desespeitando o pedestre, a imprensa local que também faz esse trabalho, com imagens, nós sabemos que se não ensinarmos ou não mostrarmos aonde primeiro é proibido, fica difícil atuar. Essas multas são multas de chão, é onde a Polícia Militária hoje também, ela passa hoje, por exemplo, a vida de 21 de março, ela vê carro na contramão, crianças indo saindo da calçada, caminhão descarregando, indo para a rua, e ela não pode atuar, porque ela não tem um convênio com a Prefeitura. Hoje a Prefeitura, o projeto executivo, está autorizando e vai fazer um decreto posteriormente, aonde o Policial Militar, ele vai ter uma gratificação remunerária para poder atuar e poder multar ou notificar. Mas esse vereador, ele pede só uma coisa, que seja feito um trabalho de divulgação, que seja feita a lição de casa primeiro, e que aí sim, não respeitando a placa que está visível, guia taxada, sarjetas pintadas e etc., aí sim, notifique e multe. Então, fica aqui esse pedido para a Prefeitura em paralelo, entrar com essa situação e deixar a nossa cidade um pouquinho mais organizada, para que aí sim a Policial Militar possa fazer o seu trabalho e que tenha um trabalho de reeducação na mente e tenho certeza que o Batalhão vai fazer esse trabalho com os nossos policiais aqui, de qualificação, de dar um treinamento para que possa chegar no nosso município, no nosso município e dar tranquilidade de corrigir isso. Obrigado. Senhor presidente, caros colegas, o presidente, meu boa noite a todos, serei bem breve aqui também nessa discussão. Esse projeto é um, então, é meio polêmico, na verdade, pois eu acredito que o aumento de luta ao nosso município vai aumentar muito, o projeto é de extrema importância, mas o nosso povo ainda não está preparado para cumprir essas normas, pois nós não temos estacionamento na JK, onde... Então, a gente teria que fazer uma organização do trânsito primeiro, para que depois possamos passar essa lei aqui no plenário. Então, desde já, o Parnabés, muita reclamação, já muitas multas lá, tive várias pessoas que vieram, que já está sendo multada, mesmo antes do projeto. Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o projeto é um pouco polêmico, então, eu sou contra esse projeto. Não, havendo mais vereadores e estudos para a discussão, coloco em votação o projeto de lei nº 16 de 2013, de autoridade do Executivo. Vereador Dimas Guizzi. Favorável. Vereador Dorvalino Dias da Silva. Favorável. Vereador Edson Garcia. Favorável. Vereador Gilmar Pires de Camargo. Favorável. Vereador Gilson Leis Domingues da Paz. Outra. Vereador Leonardo Henrique Lopes Tavares. Favorável. Vereador Marcos Martins Feitosa. Favorável. Vereador José Grigório Landa. Favorável. Vereador Nilson Santos Bonfim. Favorável. E como vota o vereador William Soares Rodrigues? Eu voto pela aprovação, presidente. Está aprovado o projeto de lei nº 16 de 2013. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Aplausos.